Olá galerinha, hoje estamos aqui para mais um vídeo, hoje estamos aqui com Maria, no cat, pera, no cat, pera, eu nem lembro o nome que eu dei muito, é cat, não é cat, cat Donald, cat Donald. Maria, o que a galera tem que comentar, deixa seu like, não, o que a galera tem que comentar, joinha, não, tem que comentar, Maria, tem que comentar, Maria, galera, o que você quer mudar, isso, a porta, a porta, essa, essa, comprei, hoje Maria vai mudar o restaurante, qual a parede você quer, essa, é essa, pera, Maria que vai decorar o restaurante, qual você quer, esse, que é mais bonito, esse chão, esse liqueficador, liqueficador, esse fogão, esse fogão, Vou fazer comida, terminamos, gastamos mais de 3 mil, mas reformamos o restaurante inteiro, e Maria que vai jogar eles, galera, o controle está na, Maria, o celular está na mão de Maria, Maria, joga, mas eles estão, mas eles não sabem, mas ainda eles não, tem que clicar neles, Vai, vai, leite, está carne, agora bota ali, na bandeja, devia ter como mudar essa bandeja, galera, que é muito feio, agora pega ele a cebola, Tomate, 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 peixe, alface, 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 deixa eu ver, frigideira, frigideira, agora pega aqui, pega aqui, clica aí, Bota macarrão, Maria, não, bota esse macarrão aqui, ó, aqui, agora bota aqui na sua panela, Maria, você já pegou o macarrão, bota na panela, Falta aqui aqui na sua panela, pega ali, dica ali, entrega aqui, aplica no cliente, olha o pedido, agora pega o leite, vai, clica no chocolate, Marinho, clica no chocolate Chocolate Agora o liquidificador Agora vai ali, pega aquele pedido Agora entrega Entrega lá Galera, essa game play vai durar 10 minutos Então, contando Marinho tem 7 minutos Vai, entrega ali pra ele Galera, como eu disse no último vídeo É aquele Só vou limpar aqui a tesoura Ali tem um bicho Tem bicho Fregão Eu não lembro o nome disso Aqueles negocinho de tirar pó Tirar essas coisas aí Tá, Marinho Limpa os pratos Limpa os pratos Clica no prato Marinho, pra clicar Galera, Marinho vai recuperar o dinheiro pra mim Né, 3 mil E galera, contando o tempo Ela tem quase só 6 minutos Ah, carinha Leite Leite Eu tenho 2 carinhas Chocolate Chocolate Corante Corante Marinho Agora vai ter liquidificador Liquidificador Agora vai ali atender outro cliente O outro cliente Pega peixe Peixe Alface Ofalse Ofalse Pega o pão Que tá do lado da carne Aí Pegou Agora a frigideira Peixe Peixe Corta aqui Corta Agora liquidificador Liquidificador Agora entrega pra ele o milkshake Agora pega a frigideira Tá, pegou aí Bota no macarrão Pega o macarrão aqui Macarrão aqui Agora clica na panela Do lado da frigideira Aí, agora pega a frigideira Pega Marinho, não pra clicar no verde não Pra clicar na frigideira Agora dá pra cliente Dá pra cliente Agora pega esse aqui na panela Vai logo Esse chefe é meio demorado Agora, pega o esfregão E nem plantei de aranha Maria tá fazendo tudo isso Tá falando Vim pros pratos Eu sou o chefe dela E Maria Chefe de restaurante Maria é chefe de restaurante Mas eu, ó Maria que na verdade é a cozinheira Ah, chegou uma mulher Tomate E faz E faz Maria vai fazer sozinha agora Galera Um hambúrguer pra ela Eu fiz um hambúrguer pra ela Tá Olha, eu vou ajudar Maria Que ela tá muito demora Vai, fala pros clientes Oi, cliente Afaste Isso é boa Panela Fala com os clientes Oi, cliente Não é que fala, clica neles Clica no outro Agora pega o leite primeiro Porque ele tava esperando mais tempo Corante, corante, corante Liquidificador, liquidificador Pega panela, panela, panela Entrega, entrega, entrega Fala três vezes Que da hora Maravilha, clica no cliente Cebola Cebola Abaixo do tomate Tomate Pega Peixe Tô vendo se tem coisa pra ela limpar pelo mapa Galera Já pegou Agora Balface Famoso A Jalfic Vai, bota ele na frigideira A verdade é a frigideira Pelo liquidificador Liquidificador Milkshake, entrega Agora Pega Pega A frigideira Vai Agora Limpa Os pratos Limpa Vai Lili Outro prato Limpa Agora Espera Um cliente Aê Atende Vai Maria Fala com ele Leite Corante Pega Fica Direito Liquidificador 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 Clica Fala com os clientes. 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 Fala com os clientes E... Trem! Pego faz! É... Too much! É... Tô! Para música! Para música! Panella! Panella! Pane... Pane! Panella! Tomate! Não precisa falar não, tá? Tô vou gravar mais nada! Galera, tudo que tá gravando aqui, a Maria tá gravando aqui no canal... A gente tá gravando aqui no canal... Ai, a maquia literalmente mais tempo que manguei! A maquia literalmente mais tempo que manguei! A maquia literalmente mais tempo que manguei! Que eu vou gravar no canal! Mas não tem choque do canal! Que eu vou gravar no canal. Ah, tipo... Literalmente... Eu vou gravar no canalho do canal! Ela tá gravando no canal! Ela tá gravando no canal! As coisas que eu tô gravando aqui no canal! Que eu tô gravando aqui no canal! eu tô fazendo a verdade para essa quente não mas mas tá fazendo para outra Então tem um pouco mais posso falar ele faz um eu não vou fazer um congê O que é Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Eu sou sacudida Eu vou fazer um cantinho, galera Eu vou me dar quando eu vou falar Eu vou pegar É, um cantinhozinho Maria Eu tô pegando o mobizinho Cebola, cebola, cebola Nem pra você não falar, não Agora eu coloco Pode ser muito legal Toma Oi, galera Oi, galera Não falei isso, não, galera Fica com o nariz Ah, isso aqui Fica quieto no vídeo Fica quieto é ver Aqueles vídeos de tutorial Às vezes Não, tutorial A gente que a pessoa fala Não sempre Maria Panela Vai vir mais um cliente já, galera Eu vou entrar mais um cliente Para aquela porta reformada Não, o cliente deve estar falando assim Olha, que restaurante bonito Todo reformado Maria não sabe entregar isso Lançando, galera Pampãozinho Pampãozinho Vem para os pratos Pampãozinho Pampãozinho Pampão Galera, já deu 12 minutos Maria, encerra o vídeo Tchau, galera Não, peraí Deixa eu falar Então, galera Deixa o seu like Se inscreva Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Batata Mac Tchau Quer falar alguma coisa? Deixa o seu like Tchau Tchau